Primeiro, é importante que esse congresso tenha um profundo debate político. Essa é a história do PT. A gente tem que saber cada vez mais diferenciar o papel do partido e o papel do governo. Nós temos um governo de coalizão, está no governo da Cate Abreu, mas tem patruziananias. Nós temos que nos colocar com uma ala esquerda, com um partido que com suas posições tenta influenciar os rumos do governo. E aqui vai haver um debate sobre política econômica, porque é uma grande preocupação com esse aperto fiscal e essa política de juros altos, esse aperto monetário também, de nós entrarmos numa recessão. Esses planos de austeridade no mundo inteiro fracassaram, porque colocam a economia na recessão, diminui a arrecadação e a dívida acaba aumentando. A gente tem que apontar uma outra perspectiva de crescimento econômico, geração de empregos, para a gente manter as conquistas desses últimos 12 anos do nosso governo. Nós temos que governar com um programa que a presidenta Dilma foi eleita. É possível fazer isso. Eu acho que esse congresso do PT vai ser decisivo para a gente reorientar essa política econômica. Olha, primeiro, precisa o partido mostrar essa vitalidade. Eu volto a dizer que esse tema é muito importante. É preciso que uma coisa é governo, outra coisa é partido. Eu acho que esse é um ponto decisivo. Esse congresso tem que ter debate. E é claro que é uma preocupação. Nós estamos enfrentando uma crise política séria. Eu acho que é um grave equívoco. Nós estamos caminhando conscientemente para a recessão econômica. Então, o papel nosso agora é dialogar com o governo. A gente quer que o governo dê certo, que a presidenta Dilma dê certo. Mas eu acho que o papel central agora é corrigir rumos para continuar com a nossa política de inclusão social. Sem isso, nós vamos nos distanciar das nossas bases. Vamos nos distanciar das nossas conquistas. Então, eu acho que o fundamental para esse congresso é isso. A gente dá uma reanimada na militância e forçar o governo a ir por um outro caminho. A gente dá uma reanimada naivaire. A gente dá um negócio. A gente dá um negócio. A gente dá um negócio. Aqui tá um negócio demed negocio. N bedroom casalada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.